E aí, jovem! Aqui é o Marcelo, do site mdmarcelo.com. Este é o terceiro episódio da série O Futuro do Rádio e a Euforia Passageira dos Podcasts. Dessa vez eu recebo o meu amigo Luciano Pessoa, Luciana, comunicador da 99FM de Goiânia. Ele tem uma opinião bastante interessante sobre o futuro do rádio. Para onde caminha este meio de comunicação maravilhoso? Fala aí, pessoa! Olá, pessoal! É um prazer estar com vocês, atendendo a um chamado, um pedido do meu grande amigo Marcelo para falar sobre o futuro do rádio, esse veículo maravilhoso que o atuo há mais de 20 anos. E aqui eu quero ser audacioso para resumir essa história toda em uma única palavra. Convergência. Exatamente, convergência. Assim como acontece no marketing de convergência, onde se busca fazer a integração do online com o offline, ou seja, se busca estar onde o seu cliente está. Essa é a ideia para o rádio também. A gente precisa estar onde o nosso cliente está. E quem é o cliente do rádio? É o ouvinte. Então, se o nosso ouvinte está no YouTube, nós precisamos estar no YouTube. Se ele está no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, não importa a plataforma. A gente precisa estar onde esse ouvinte está. Agora, não é criar um perfil para a emissora e ficar postando lá apenas promoções da rádio, fotos dos comunicadores. Isso é o básico. Isso é o trivial. Eu acho que a ideia é produzir conteúdo de qualidade e conteúdo que se complemente. É como o jargão aí do pessoal do marketing digital, né? Call to action. Quer dizer, chamada para ação. Então, a gente precisa fazer conteúdos que pensem nessa ideia. Como que eu vou criar um conteúdo que faça com que aquele seguidor que eu tenho na rede social ele passe a ser o meu ouvinte, se ele ainda não é o ouvinte da rádio. Então, eu começo contando uma história no digital, no Facebook, no Instagram, não importa a plataforma, fazendo um link para aquele seguidor conferir o final daquela história no rádio. Essa é uma ideia simples, mas muito interessante. É uma chamada para a ação. Se o cara gostou do que ele está vendo ali na rede social, da história que a gente está contando na rede social, ele vai para o rádio. Ele vai querer saber o final dessa história. E o caminho inverso também, eu acho que deve existir. Que é essa ideia de você também contar uma história no rádio e finalizar essa história no digital. Então, a ideia é ganhar ouvintes através dos seguidores nas plataformas digitais e, ao mesmo tempo, ganhar seguidores através dos ouvintes do rádio tradicional. E, claro, também fazer o uso das transmissões, das lives, de maneira inteligente. O que eu digo com de maneira inteligente? Que você faça transmissões quando você realmente tem alguma coisa interessante para mostrar. conteúdo que gere valor para o seu ouvinte, para o seu seguidor. Eu acho que é essa a ideia, é esse o caminho. Espero que eu tenha conseguido sintetizar um pouco. Um abraço para vocês. Foi um prazer estar aqui participando dessa discussão saudável. Um abraço para vocês.